hoje mais um episódio que vocês adoram que eu sei que é o Toma Essa e hoje tem uma lenda aqui no Toma Essa confere aí Brigadeiro Piva bem vindo Brigadeiro muito obrigado é um grande prazer pra mim estar aqui o prazer é todo meu Brigadeiro deixa um pouco pra mim Brigadeiro é meu amigo mais experiente o mais experiente sem dúvida Brigadeiro Piva é uma lenda da aeronáutica brasileira era piloto de caça né Brigadeiro piloto de caça e foi um dos pioneiros do programa aeroespacial brasileiro podemos dizer assim foi considerado o pai do programa espacial brasileiro tem até um diploma olô Brigadeiro é simples o currículo simples quem que são as as celebridades vamos dizer assim internacionais que o senhor conheceu ao longo da tua carreira militar né esses nomes famosos o Saddam Hussein foi um deles né vivo ainda vivo quando ele era estava vivo quem mais teve mais alguém de muita fama assim também que o senhor conheceu prêmio nobel que eu mereci muitos muitos tenho muito orgulho de ter cumprimentado ele tem uma fotografia junto com ele quem Chuck Yagher primeiro que quebrou a barreira do som nossa que legal era piloto de caça também então é piloto de caça piloto de provas e além disso o senhor é fundador da CAVE que é a segunda compraria de vinho mais antiga do Brasil é segunda mais antiga quando foi formada a CAVE não mil novecentos e oitenta e dois então são trinta e sete anos tomando vinho todo mês junto precisa tomar essa vamos tomar essa vamos lá o que que trouxemos aqui brigadinho o que que é isso aqui de cor vamos lá cheers né é você vê pela ó pela cor você já vai ter uma é um vinho mais estruturado né pela cor aqui é um rubi mais intenso né e sabe o que que eu tô achando dele os alos aqui ó é vê se o senhor acompanha aqui eles tão mais acastanhados atijolados do que não tão muito roxos né não tão muito violaços né tão mais tão mais pro castanho né amarelado né amarelado é acastanhado mesmo é então não deve ser vinho de safra jovem não é adivinhar uma safra do vinho é uma coisa muito difícil difícil né porque depende do tempo que ele ficou em barrica que ele nossa é difícil que ele foi tratado durante a vida dele e o mais engraçado é que assim apesar desse halo mais acastanhado ele ainda tem brilho né então é um vinho que brilho indica a safra mais nova só que ele já tá acastanhado então assim difícil uma pegadinha aqui que o senhor trouxe sacanagem brigadinho sacanagem mas você é um sommelier remérito não podia trazer aqui uma coisa fácil trazer um vamos ver no aroma então o que esse vinho entrega pra gente o que o senhor acha no aroma ele não vai muito pra fruta não né vai mais pra eu acho que ele vai mais pra toques mais rústicos né é mais sério mais sério é viu mais sério que ocasião que o senhor colocaria um vinho desse aqui jantar um jantar mais mais dobre vinho a gente pode tomar em qualquer ocasião tá certo tá certo mas ele precisa uma carne mais carne forte carne forte né eu também iria pra isso queijo né mas queijo maturado né maturado é também iria pra isso aí vamos ver fora o aroma dele o que ele entrega no paladar bora tô nindo lá em cima né essa pegada aí quase sempre se eu tiver errado eu tô muito errado mas eu vou chutar que é é velho mundo não é novo mundo não não é novo novo mundo mentira é novo mundo isso aqui novo mundo nossa eu tô completamente perdido não eu tô completamente perdido mas não é pra esse aqui é um de todas as características que eu falo de velho mundo por isso que eu não quero pra não deixar coisa fácil pra você não deixar coisa fácil caramba então é novo mundo né então tem que chutar agora o país pô caramba de onde que é isso aqui brilho depois eu te dou a cola esse vinho aqui vocês capricharam deixa eu ver é um vinho de caráter do velho mundo brasil brasil isso aqui não não é brasil não ai errei mais um ponto com o brigadeiro chile chileno caramba ele tem gosto de todas as características de um vinho do velho mundo nossa senhora brigadeiro que que é isso aqui se você tivesse escolhido a uva primeiro você ia saber é a uva primeiro eu tomei o vinho dessa uva muito poucas vezes o senhor tomou poucas vezes essa uva na vida poucas vezes e o senhor concorda comigo que é uma uva com bastante tanino bastante tanino bastante força bastante força já que não é uma uva mais tradicional porque realmente eu não estou achando pirazina aqui tão forte e é uma uva mais intensa e é plantada no chile petit verdot acredito não acredito nisso você quase chegou lá porque você vê qual era essa cor essa cor tinha que ser taú não tem fruta e um sabor intenso sabor intenso e é raríssimo não é raro é raro o que o senhor falou tá super certo porque como é uma uva que é a petit verdot ela tem realmente alos mais acastanhados quando vinha não precisa nem ser tão velho assim esse tanino mais adstringente dela indica que esse vinho apesar de deve ter certa idade mas não deve ser um vinho 2010 por exemplo deve estar muito antes disso então eu acho que isso aqui é um 2000 eu estou entre 15 e 16 15 e 16 acertou é? acertou mais um 16 parece um petit verdot jovem é mas um petit verdot jovem assim levemente evoluído só que dá pra um potencial de guarda e depois é um vinho que raramente a gente toma porque ele nunca tá sozinho numa uva ele é posto lá pra exatamente pra dar força pra dar força uma história lá que eu acho muito legal sério mesmo pro pessoal saber do avião porque o brigadeiro ele era piloto de caça e aí tem uma história do brigadeiro muito boa eu tava mais adiantado do que todo o pessoal lá em acrobacia eu já tinha terminado toda a estágia em acrobacia é e pra poder fazer voo de grupo então eu tinha que esperar mais mais dois pelo menos mais dois pra gente poder fazer voo de grupo pra gente poder fazer voo de grupo ah tá e eles eu fiquei um mês mas sem voar eu tava louco pra voar tava querendo apareceu um avião lá que chegou e o o piloto que foi tava escalado não quis voar eu falei o que o que o que não foi não ele não pode voar porque o piloto antes o cadete não era um cadete ele vomitou no avião sério mesmo tá muito sujo e deixou lá sujo nossa senhora essa parte eu nem lembrava eu falei não não eu vou eu vou eu tô querendo voar eu quero que eu vou lá aí o o o o sargento mecânico lá pegou uns jornais lá limpou limpou eu decolei aí não deu tempo de rabastecer o avião ele tava com pouca gasolina e eu fui mas eu fui esse mesmo e aí tava com assim 10 galões em cada tanque então eu depois num tanque né eu vou voar então só subindo faço mecobracia e tudo quando terminar essa a gasolina desse tanque eu volto é aí 20 minutos depois acabou 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 a gasolina aí eu falei puxa vida mas onde aqui 20 minutos demorou deixa eu fazer um pouquinho mais da tua bacia tinha acabado de uma asa isso é de um lado de um lado e o mostrador o de gasolina do 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 T6 eu tava falando aqui do T6 que era o famoso aí das cadeiras da fumaça que legal então o mostrador dele é mecânico é uma boia então ele é muito preciso tinha 10 galões aqui 10 galões eu tinha certeza que eram iguais que eram iguais então tava tranquilo aí eu continuei fazendo acrobacia esqueci daqui a pouco quando eu olhei já tava o zero eu falei vamos embora pra campo fui embora pra pista mas não deu não deu pra chegar não deu pra chegar aí eu falei pois onde que eu vou agora aí eu já tava já tava pra aterrar já no tráfego né pra aterrar e parou parou o motor no ar lá é parou aí eu falei agora não tem nem a boa combustível é aí eu recolhi o trem né eu já tava com o trem baixo pra poder pausar recolhi o trem e saí sempre procurando foi planando é ele plana mais ou menos um pouco mais do que o tijolo mas muito bom não não ele tá exagerando ele plana mais ou menos não é um planador mas ele foi procurando onde pousar é eu olhei e tinha uma estrada assim bem debaixo é uma estrada que eu vi que dava que dava pra é tive que fazer então duas curvas assim pra vir e ir pra lá e quando eu tava terminando a segunda curva eu porque eu ia pousar tinha uma lavadeira com uma trouxa de roupa essa é muito boa essa história trouxa de roupa ela indo pra lá eu com o motor parado ela não ouvia não ouvia ela de lá pra cá o vento tava de lá pra cá e eu vou matar a moça é mas isso aí foi fração de segundo né e hoje não pode chum choguei o avião do lado e ele trombicolando o terreno do lado era cheio de pedra tocos eucalipto grande mas tá vivo só o avião que não tá mais o avião quebrou todinho todinho até meu banco quebrou assim no meio e o senhor você saia assim só da cabine rodando e quando ela parou de sair lá de dentro correndo eu tenho uma proposta então vai ser uma honra pra mim vamos empatar então hoje dois a dois fechou? deixou então tá bom obrigado foi uma honra receber o senhor aqui ó eu sempre falo isso e não canso de falar não mais do que conduzir as reuniões da CAVE que pra mim é muito legal é um privilégio pra mim porque é um grupo tão antigo do vinho tão importante e isso certamente é algo muito importante no meu currículo hoje como sommelier mais do que tudo isso eu valorizo ainda mais a nossa amizade esse amigo de uma figura com o senhor é algo impagável muito legal então vamos descobrir qual que é o vinho aí qual que o senhor trouxe hoje pra gente vamos ver muito bom o que que ele tá dizendo aqui 12 meses de carvalho francês tem cara mesmo é isso aqui é vinho mais pra guarda né 2016 do rapel um grande reserva petit vedot nome intacto e olha eu ia chutar de álcool eu ia chutar 13 e meio porque eu não acho que esse vinho tá muito alcoólico não eu acho que ele tá num álcool médio ele tem 13 né então não é realmente não é daqueles vinhos a petit vedot não é uma uva que faz vinhos tão alcoólicos como uma malbec por exemplo não precisa não precisa senão ficaria um tanino suco de tanino demais brigadeiro muito obrigado então hein saúde pra nós e amizade então que o vinho nos traz até gente obrigado tchau 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 tchau